E mulher tem carro roubado ao chegar em casa em Teresina. Esse crime foi cometido por três marginais que dirigiam um veículo também roubado. Olha aí o vídeo, gente. Olha o vídeo. A vítima foi rendida por dois deles e foi obrigada a entregar o veículo, notebook e outros pertences. O grupo criminoso fugiu e ainda não foi preso. A vítima, ela estuda em um curso de formação da polícia civil e também teve materiais de estudo roubados. Então tá aí. Três marginais, ó. Três marginais. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Se está chegando em casa, dá uma volta no quarteirão. Então, observa carros que possam estar supostamente te seguindo, motocicletas, pessoas mesmo andando a pé. Porque armado, né, meu filho? Pode ser só um varapau. Mas com a arma, quem é que vai brigar? Ninguém é doido. Então, todo cuidado é pouco, gente. Não vamos facilitar pra esses marginais, não. Porque esses marginais, eles vivem de vacilos nossos, sabia? É. Eles aproveitam o nosso momento, algum momento que temos de distração. Tá certo? De preguiça também. Tem a preguiça do diabo aí. Ah, vou logo entrar. Cansado, eu até entendo, mas não compensa. Dê uma voltinha no quarteirão. Fácil a observar. Quando você for entrando na rua da sua casa, observe se já vem alguém lhe seguindo. Meu filho, eu tenho olho nas costas, eu tenho olho no ombro. E depois que eu fui assaltada, Pavarotti, aí que eu fiquei mais, sabe, mais esperta. Mais esperta ainda. Mais esperta ainda.